Olá, seja muito bem-vindo ao documento Jovem Pan. Vivemos hoje em um mundo onde a beleza é frequentemente vista como passaporte para a aceitação, para o sucesso e até para a felicidade. Mas até onde você iria para alcançá-la? O desespero de emagrecer às vezes é tão grande que muita gente escolhe meios que prometem resultados imediatos. Embarcaremos numa jornada que questiona os limites da busca pelo corpo perfeito. Vamos conhecer histórias de pessoas que fizeram sacrifícios em nome da estética. Das canetas para perder peso, regimes da moda, há procedimentos cirúrgicos. Neste programa vamos explorar não apenas as tendências, mas também os riscos e consequências desta busca incansável. Acompanhe. Nas redes sociais, na televisão, no dia a dia, corpos magros, rostos moldados pelas harmonizações. O mundo segue padrões que nem todos conseguem alcançar. E é aí que surgem as mais variadas doenças no corpo e na alma. Todo mundo, de uma maneira ou outra, quer ser feliz. Busca a felicidade. E aí a pessoa que vê lá, né, a supermodelo ou o supermodelo, todo feliz ali naquela foto, maravilhosa, superestética, né, com padrões, assim, de beleza culturalmente estabelecidos, busca a felicidade achando que chegando àquele ponto, àquela imagem, vai ser feliz de fato. E quem não tem isso dentro de si, quem não tem esse valor de fato dentro de si, porque não se conhece ao certo, ou porque acaba acreditando que o que é melhor para o outro também é melhor para si mesmo, vai se frustrar mesmo chegando a um resultado muito bom. Nessa busca desenfreada pela aparência ideal, não é difícil encontrar pessoas que já tentaram de tudo para perder peso. Quando jovem, já tomei relaxante, já fiz as dietas milagrosas, né, que alguém comentava, jejum, mas faz muitos anos que não mais. Tinha uma da lua, que não podia comer até a lua aparecer, tinha uma que só comia batata, mas isso há muitos anos, nem sei se tem mais isso hoje em dia. Fazia algum efeito, assim, que você sentia? Ah, eu acho que eu ficava empolgada, porque obviamente ficava sem comer, emagrecia, mas três dias depois já recuperava tudo, né. Diminuir a quantidade de carboidrato, massa, pão. Normalmente a gente procura melhorar a alimentação, cortar, às vezes, bebida alcoólica, cerveja, comida com carboidrato, principalmente, refrigerante. Isso daí a gente faz, mas normalmente é acompanhado de uma nutricionista, né. Nesses últimos dois anos, depois que a gente faz os 40, aí você começa a perceber um pouco que algumas rotinas começam a dar prejuízos a curto prazo também, não só a longo prazo. Aí queria dar uma enxugada, queria fazer um transtante capilar, queria fazer alguns procedimentos na parte bucal e entendi que é necessário sim, né, eu fiz. Aí eu cortei carboidrato. Mesmo na bebida que eu gostava, só tomava vinho ou outro tipo de bebida. Não comia arroz, não comia pão, só mesmo aquilo que fosse necessário pra ter uma dieta mais saudável. A lista das dietas é grande. Jejum intermitente, dieta da sopa, chá emagrecedor, receitas que precisam de disciplina pra encarar os sacrifícios. Não, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Não acredita em dieta? Não, não acredita em mim fazendo dieta. Porque não tem disciplina suficiente, nem desejo. Em 2018, aqui no Brasil começou a ser comercializado um remédio que pra muitas pessoas foi o divisor de águas na busca por um corpo esbelto. As canetas que emagrecem. Pra mim ela resolveu porque me deu um enjoo, mas um enjoo que assim, meu marido falava, eu acho que ela dá uma morta viva. E como você aplica uma vez por semana, foi o método que eu usei, durante esses outros sete dias ele vai diminuindo, mas eu passei muito mal com ela. Aí agora eu sei que tem uma nova que promete menos efeito colateral, mas eu não vou usar não. Porque realmente com o Zempic eu emagreci, sei lá, acho que 4, 5 quilos em um mês. Muito rápido, mas não sustenta, né? Na época em que podia tomar remédio, eu tomava remédio, eu já fiz dieta de jejum intermitente, que é o que eu uso hoje, 14 horas de jejum intermitente. Já usei injeções pra emagrecer, já fiquei em jejum, já comi só sopa, só carboidrato, só proteína, tudo que você pode imaginar. E dava certo por um período, mas a longo prazo não dava pra continuar, assim? Isso, porque como eu sou muito radical, então aí eu corto tudo e aí faço muito exercício, daí eu perco rápido. Mas aí você não aguenta, né? Você não suporta isso ao longo do tempo, é natural que não suporte. Então aí voltava a engordar e assim, é muito frustrante, né? É uma coisa muito frustrante, realmente. A injeção em forma de caneta virou moda. O medicamento, que ficou conhecido por fazer emagrecer muito rápido, ganhou fama no mundo todo. Virou febre entre os famosos. Luísa Posse contou que tomou o Zempic com o objetivo de agilizar o emagrecimento após as gestações dos filhos. Luca, de 4 anos, e Mateu, de 2. A medicação não é um vilão, né? A medicação, ela tem seus efeitos benéficos, quando bem indicado. Então, um paciente com obesidade, nós não devemos, como profissionais, indicar apenas atividade física e exercício físico. Sabemos que a obesidade, ela é interligada em vários hormônios que impossibilitam o paciente de fazer uma dieta restritiva ou de manter esse peso. A cada grama que eu perco, esses hormônios tendem a contra-regulares e aumentar a fome. Então, um paciente com obesidade, sim, ele deve usar a medicação. Segundo especialistas, o grande problema é o uso indiscriminado e sem acompanhamento médico. O psiquiatra Thales Cordeiro faz um alerta. Os exageros e a busca por saídas extremas, nem sempre saudáveis, podem trazer consequências trágicas para a saúde mental da pessoa. E essa frustração, em determinado ponto, pode também levar ao adoecimento. O adoecimento, ele nunca é resultado só de fatores ambientais. Ele também tem um fator que é inerente à pessoa, por exemplo, genético, orgânico. Então, cada um pode evoluir dessa forma para a doença ou não. Então, por isso também que é muito de cada caso que a gente vê. Se em determinado momento, por exemplo, dessa busca pela boa forma física, pela estética, a pessoa fizer o uso de substâncias ou procedimentos que sejam nocivos a ela, pode ser um segundo ponto para levar ao adoecimento. Como, por exemplo, de medicações. Tem muita gente que busca o uso de estimulantes, até anfetaminas, coisas nesse sentido, para reduzir apetite e conseguir emagrecimento. Só que não são medicações que são isentas de riscos e efeitos colaterais. Então, a pessoa pode também ter uma boa parcela de problemática relacionada ao uso dessas medicações ou outros procedimentos que têm seus riscos também. Daiane Bezerra usou as redes sociais para desabafar sobre o próprio corpo. A irmã de Deolane tinha um corpo escultural e emagreceu severamente após usar o Zempic. Mais recentemente, a cantora Mayara, da dupla com a irmã Maraíza, chocou os fãs com o rápido emagrecimento. Ela ganhou o apelido de Cabeça de Ozempic, termo que surgiu na internet para quem usa o medicamento. O motivo é bem visível. Foi conversando com uma médica durante uma viagem que Delian foi apresentada para essa tal caneta. Ela pediu vários exames, mas muitos exames, né? E ela viu que eu estava totalmente fora do normal para o meu corpo. Então, estava tudo fora do lugar. Assim, tudo, né? Então, as taxas estavam muito altas e, assim, riscos, né? Mesmo. E ela falou, olha, você pode até fazer exercício, até fazer uma academia, não pode conciliar os dois, mas se você for para a medicação agora, é o momento de você se privar de uma doença, de um mal súbito, de algo que te leve, né? Que você não tenha nem como reverter. E aí, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, me deu medo, né? De ver a situação dos meus exames, né? Porque enquanto você não vê, você acredita que está tudo bem, né? Ah, só estou acima do peso, mas está bom. Mas quando você vê a realidade, te faz medo. O Zempic fez resultado, mas teve um custo. Para a saúde e para o bolso. Passei muito mal, muito mal, mesmo, com a Zempic. Aí, passei muito mal, nas primeiras semanas, assim, não consegui comer nada, tinha muita ânsia, passava o tempo todo no banheiro, assim, era muito ruim. Só que, também, o meu peso foi, assim, muito rapidamente. Perdi 10 quilos, muito rápido. E aí, eu falei, assim, ai, que bom, né? Graças a Deus que eu consegui perder rápido esse peso. Só que é uma medicação muito boa, porém, é uma medicação de alto custo, né? Não dá para você manter durante um ano, dois anos, direto ali, porque... Senão, você... É um carro, né? Que você deixa lá na farmácia. A febre da injeção que emagrece colocou muita gente em risco, como explica a endocrinologista Elaine Ferraz. O principal efeito colateral são os gastrointestinais mesmo, então, náusea, enjoo, diarreia, mais constipação do que diarreia, mas ambos podem acontecer. E aí, com emagrecimento severo e a baixa ingesta, queda de pressão, tontura. Foi, em um momento, falado sobre a depressão, mas a gente sabe que a depressão não é associada à molécula semaglutida, mas muitas vezes é um público, é um viés, os pacientes que usam, que já sofrem de ansiedade, de depressão. Então, a gente precisa avaliar o público de uso também. A cada clique, uma quantidade de semaglutida é liberada. A injeção pode ser aplicada na barriga, pernas ou braços. O remédio é vendido no formato de canetas injetáveis. Uma caixa custa por volta de mil reais. Ele vai retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, eu como e fico saciada por mais tempo. Isso permite que a gente espasse mais as refeições, ou até mesmo que a gente coma um volume menor. Mas ele também age na parte hormonal, então ele diminui o glucagon, por isso ele é tão potente para diabetes. E aí ele inibe a fome. Então ele tem uma, vamos dizer assim, que ele é multifatorial, resultando numa perda de peso, numa diminuição de glicose, queda da pressão arterial e diminuição de risco cardiovascular. Depois de desistir da injeção, a Delian partiu para um plano B, uma medicação oral para controlar a compulsão alimentar. Eu tenho fome, na verdade, não tenho aquela fome extraordinária, mas eu consigo me controlar. Se eu tirar a medicação, eu sinto que muda muita coisa. E é o que está dando para conciliar agora, e para uma vida mais saudável e adequada para a gente. Eu acho que existe um apelo sobre essa estética em emagrecimento, e acho que com o avanço da internet, isso se tornou de uma forma muito rápida. As pessoas procuram dietas milagrosas, medicações, elas olham na internet como devem usar, e aí ficou essa busca de rapidez, como se também a magreza fosse sinônimo de saúde. E não é. A endocrinologista conta que uma das perguntas que mais recebe no consultório é se apenas o uso de Ozenpik é suficiente para emagrecer, sem precisar fazer nada. Ela responde que sim, mas alerta que o medicamento não deve ser a solução milagrosa para atingir a boa forma. O paciente vai perder peso, talvez não a meta almejada, mas vale ressaltar que não é o ideal. O tratamento de sobrepeso e obesidade consiste na atividade física, na melhor dieta para aquele indivíduo, e o uso da medicação. Provavelmente, se ele somente usar a medicação, se for o emagrecimento por custa da medicação, vai haver reganho de peso. A inibição de fome permanece por 15 dias, e ele sai completamente do organismo depois de 5 semanas. Então, teoricamente, quando para a caneta, ele consegue manter aquele peso ainda por um tempo? Por um período, aproximadamente 30, 45 dias, é o que a gente observa no consultório. Depois ele já começa a relatar um aumento de fome e menos saciedade. E aí tem um efeito rebote? Não tem um efeito rebote. A falta da medicação não causa ganho de peso. Porém, não adaptar os novos hábitos e voltar aos hábitos anteriores, provavelmente, leva o paciente ao peso anterior. Além do Ozenpik, a Anvisa aprovou outro medicamento que acaba de chegar ao Brasil, o Uigov. Então, é exatamente igual ao Ozenpik, porém, bula para emagrecimento e obesidade. Então, as doses são diferentes. Ela chega até 2,4 por semana. Também injetável, também uma vez por semana. Na verdade, agora vai ser consolidado o que a gente já fazia, off-label, com o Ozenpik. E a grande promessa que alguns pacientes já estão utilizando, alguns médicos já estão prescrevendo é a Tirzepatida, que é um monjaro. É de uma empresa concorrente americana, a Lilly. E ela vem com um diferencial. Elas são dois hormônios. Então, a gente tem o GLP1, que é igual ao Ozenpik, e temos o Jipe. E aí, ambos esses hormônios, quando trabalham junto, trabalham em sinergia. Ou seja, proporcionam um emagrecimento muito maior. Na lista das canetas emagrecedoras que têm revolucionado o tratamento da obesidade e do sobrepeso, a mais nova promessa é a Monjaro. Ela também foi aprovada pela Anvisa no Brasil. No entanto, ainda não está disponível em farmácias brasileiras. Ah, e o preço? Em dólar. Se a gente comparar financeiramente hoje, o Ozenpik, em torno de R$ 900 a R$ 1.200, dependendo da caneta. O IGOV, esperamos que seja proporcional a depender da caneta, o valor muito próximo. E Monjaro, hoje, fora do Brasil, em torno de R$ 1.000. Hoje a gente consegue prescrever, porque a Anvisa já liberou, o FDA já liberou, porém não tem a comercialização no Brasil. Então, via transportadora, com taxas, hoje o paciente vai pagar em torno de R$ 9 a R$ 11.000. para quatro aplicações, um mês de tratamento. O princípio ativo do Monjaro é a tirzepatida. A ação é semelhante à da semaglutida, substância do Ozenpik. Ele também controla os níveis de açúcar no sangue e da saciedade. No entanto, ao acionar dois hormônios de uma vez, sua atuação é potencializada. O Francisco pesava quase 100 quilos quando foi convidado por um centro de pesquisas para participar de um teste com a caneta Monjaro. Foi na mesma época em que ele tinha sofrido um infarto. Em 2022, eu enfartei. Eu tive um infarto extenso, aqui em casa mesmo. Eu fui socorrido para o hospital mais perto aqui, que não tinha recursos. Fui transferido para um outro hospital, onde fui trombolinizado. Resolvi parcialmente o problema. Fiquei na UTI 20 dias, fui para um outro hospital. Fiquei dois dias nesse hospital. Fui para um outro hospital, fiquei mais 20 dias, onde eu coloquei um estente. Hoje, eu tenho insuficiência cardíaca e 32% do meu coração já não funciona mais. Essa parte está morta. A injeção salvou a vida dele. Nesse tratamento que eu faço já há 10 meses, eu emagreci 28 quilos. Então, agora estou no meu IMC ideal, sendo que eu sigo orientações à risca de uma nutricionista, de um médico cardiologista ligado ao esporte, que me orienta em exercícios, em academia. Sigo a risca também e tomo esse remédio regularmente, toda semana. Foi esse remédio que me ajudou nessa caminhada. Os medicamentos injetáveis ampliam o leque de alternativas para tratar a obesidade. A comunidade médica afirma que ainda é cedo para dizer que as canetas podem substituir a cirurgia bariátrica, mas pontuam que elas podem servir como opção àqueles pacientes não elegíveis ao procedimento cirúrgico. Exatamente. Os estudos falam em 84 semanas um emagrecimento de até 26% equivale a uma cirurgia bariátrica. A médica afirma que só depois de uma avaliação e a realização de exames, é possível pensar no tratamento mais adequado para o paciente e que seja eficaz a longo prazo. Eu acho que a primeira indicação é saber se o paciente tem a indicação de uso, se ele realmente precisa perder gordura, estabelecer uma meta saudável junto com o paciente e a partir dali iniciar um plano de ação. Se só a medicação emagreceu o paciente, se isso for o único responsável, provavelmente no término da medicação o paciente tende a ganhar peso novamente. Lembrando que o remédio só faz efeito enquanto eu estou em uso. Então se a gente não abrangeir, não tentar mudar o estilo de vida do paciente, tentar entender a melhor dieta para ele, vai ser um emagrecimento momentâneo. Então não faz sentido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença crônica complexa. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Num país em que os índices de obesidade crescem, a cirurgia bariátrica é uma das intervenções mais eficazes no combate à obesidade. Embora eficiente e com resultados positivos na maioria dos casos, de acordo com Pedro Cacosa, cirurgião do aparelho digestivo, a bariátrica não é para todo mundo. O consenso atual de cirurgia bariátrica preconiza que a cirurgia seja feita em pacientes de 18 a 65 anos, com alguma pequena flexibilidade, dependendo do caso. Então, casos mais graves, a gente pode avaliar operar pacientes fora dessa faixa etária, mas esse é o inicial. Esse é um dos critérios. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o índice de massa corpórea e as condições de saúde do paciente. Então, o consenso brasileiro atualmente é pacientes com IMC de 35 a 40, com pelo menos duas comorbidades, seja diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, pressão, hipertensão, o aumento da pressão arterial, doenças osteoarticulares relacionadas ao excesso de peso, como a condromalácia do joelho. E esses são os pacientes do IMC de 35 a 40. E pacientes acima de 40 de IMC, mesmo sem comorbidades. O cirurgião explica que antes do procedimento é necessário que o paciente passe por uma avaliação psicológica. Isso é um passo obrigatório no preparo para a cirurgia bariátrica. É não só para ele estar preparado para as mudanças pós-operatórias, como para tratamento de distúrbios que possam estar contribuindo para a manutenção da obesidade, principalmente os transtornos alimentares. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário emagrecer antes da cirurgia. O paciente não tem que emagrecer antes da cirurgia bariátrica. É claro que a gente recomenda que o paciente já inicie o processo de perda de peso, que é a reeducação alimentar, é o acompanhamento psicológico para tratamento de compulsões, antes da cirurgia. É uma coisa que a gente já tem que estar preparado antes, não dá para correr atrás depois, entendeu? E muitas vezes, ao longo desse processo, o paciente perde peso, mas não é obrigatório a perda de peso para a cirurgia. Nos últimos 20 anos, pelo menos, segundo o especialista, algumas técnicas de cirurgia bariátrica caíram em desuso. Atualmente, as técnicas mais aplicadas é o sleeve, que é a manga gástrica ou gastroplastia vertical, e o bypass, que é a redução do estômago com o atalho intestinal. A técnica robótica, ela vai aplicar uma dessas duas, desses dois tipos de cirurgia. Então, seja o sleeve via robótica ou o bypass via robótica. Ele é apenas a ferramenta ou a via pela qual o cirurgião vai operar. Então, antigamente, fazia-se o sleeve ou o bypass convencional, aquela cirurgia aberta, como era feita antigamente. Depois, veio a cirurgia laparoscópica, mas o sleeve ou o bypass continua sendo feito. E agora, tem a cirurgia robótica, que também vai aplicar o sleeve ou o bypass. Em qualquer uma das técnicas, a atenção com o pós-operatório é fundamental. Isso porque o paciente precisará de uma assistência multidisciplinar. Todo aquele acompanhamento que a gente faz no pré-operatório, ele deve ser mantido no pós-operatório. Então, o acompanhamento com o nutricionista, ele é periódico. O acompanhamento com o psicólogo e ou com o psiquiatra, ele tem que ser periódico também. O acompanhamento com o cirurgião, ele tem que ser periódico. Claro que nos primeiros meses da cirurgia, é muito mais frequente. E depois de dois anos de cirurgia, a cada seis meses ou cada um ano, vai depender de cada paciente. Existe sim um índice de reganho de peso, principalmente para esses pacientes que não seguem os cuidados no pós-operatório. Então, por isso que, mais uma vez, eu falo sempre, o cuidado pré-operatório tem que ser mantido no pós-operatório, visando o sucesso da cirurgia. Nos primeiros meses após a cirurgia, o paciente vai perceber uma perda de peso maior. A perda de peso, no começo, ela é muito acentuada. É vertiginosa a perda de peso. Depois, essa perda de peso, ela se estende por 18 a 24 meses, de maneira menos acentuada. A média de perda de peso ao longo desses 18 a 24 meses é de 35 a 45% do peso inicial, aquele peso pré-operatório. Então, a nossa meta cirúrgica é quando o paciente atinge de 35, 40, 45% do peso. A gente está satisfeito com o resultado da cirurgia. Para obter melhores resultados com a cirurgia, é fundamental que o paciente siga as orientações do especialista e adote novos hábitos de vida depois da realização da intervenção, incluindo a prática regular de atividades físicas e uma dieta saudável. Eu digo que a mudança radical é quando o paciente decide que ele vai fazer a cirurgia, porque os pacientes já vêm focados, eles já estão bem determinados a mudar os seus hábitos, mudar os seus costumes e assim melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Apesar dos vários benefícios, a cirurgia bariátrica não deve ser a primeira opção de escolha como método de emagrecimento. Chega alguns pacientes com essa ideia, diria, leviana do que é uma cirurgia bariátrica, e falam, putz, eu tenho uma festa em seis meses, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica porque eu quero chegar magro. Não. Então isso aí, já na primeira consulta, a gente já explica a seriedade do procedimento, não dá para ser encarada dessa maneira. Assim como as canetas, a cirurgia bariátrica tem que ser encarada como uma coisa irreversível. Por isso, todo esse critério, todo esse zelo para fazer o paciente chegar na cirurgia bariátrica encarando com a devida seriedade. Não é uma solução milagrosa, mas é o que a gente tem de melhor hoje em dia para o paciente que enfrenta a doença da obesidade e principalmente nos casos mais graves de obesidade. Seja bariátrica, caneta ou outra medicação, emagrecer não é só perder peso, mas uma mudança de hábitos. Se eu pudesse, se eu tivesse noção desse desfecho anteriormente, eu teria buscado ajuda, teria investido mais nesse processo todo de emagrecimento, porque realmente a situação foi dificílima e na UTI eu achava que aquele ia ser meu fim mesmo, eu estava me acabando ali devido a esse problema do infarto. Mas, eu, assim, eu tentei realmente o emagrecimento por meios próprios, buscando alguma ajuda pela nutricionista mesmo, a técnica me ajudando, mas a minha parte eu não conseguia fazer, não conseguia, conseguia por um certo tempo fazer a minha parte, porém, não era uma coisa sustentável, né? Logo, a ansiedade, esse fator psicológico aí acabava realmente, me levando a voltar no Instacazero. Essa é a grande dificuldade. Sabe quando você se olha no espelho e alguma coisa te incomoda? Eu não gosto da minha testa, eu acho ela muito grande e eu tenho desvio de séptimo, então eu sempre penso em fazer cirurgia no nariz também. Uma gordurinha embaixo dos olhos, na barriga, marcas de expressão na testa, não importa, só a gente sabe o que nos incomoda, né? Eu fiz, eu fiz a minoplastia e a mama, aí a única coisa que me incomoda só é isso, e se eu tivesse dinheiro de novo, eu fazia de novo. E hoje, o que não faltam são tratamentos estéticos. Estão fazendo as pessoas mudarem características que são especiais delas e no final está todo mundo ficando com o rosto muito parecido. O Brasil é o segundo país que mais realiza intervenções não cirúrgicas no planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. E quando o assunto é beleza, as redes sociais têm conquistado cada vez mais espaço com filtros e conteúdo sobre procedimentos. Provavelmente, você já deve ter se deparado com algum vídeo ou post falando sobre harmonização facial. Apesar de não ser nova, a técnica virou febre entre anônibus e celebridades. Alguns casos até viraram polêmica depois que apareceram com o rosto um pouco diferente. Estênio Garcia, Dedé Santana, Gretchen, Marcelo Antoni. Esta médica especialista em dermatologia com ênfase em cosmiatria explica que a harmonização facial não é um tipo específico de procedimento, mas um conjunto de técnicas que realçam as características naturais e minimizam aquelas que incomodam o paciente. Quando a gente fala de harmonia, a gente quer uma naturalidade, uma concordância, uma jovialidade e uma face já envelhecida. Então, precisamos tratar todas as estruturas da face. Por que que hoje estamos encontrando muitos rostos desarmônicos? Porque é se utilizada apenas uma substância, o preenchedor com ácido alurônico. Camila Martins diz que a perda de gordura facial, somada à flacidez e a reabsorção óssea são fenômenos naturais que mudam o aspecto do rosto. Uma pessoa jovem, quais são os traços marcantes? É a massa do rosto proeminente e o mento mais fino e projetado, formando um triângulo invertido, que a gente chama. Com o passar do tempo, essas estruturas envelhecem, mas a gente fala de todas as estruturas da face. Osso, músculo, a gordura que sustenta a pele e a própria pele. Ela desaba, perdendo o contorno. Então, pra gente conseguir um resultado natural, a gente precisa reposicionar essas estruturas. E o uso apenas do ácido alurônico pra projetar essas estruturas que são de características joviais, deixa-se rostos desarmônicos e todo mundo com um padrão igual. Aqui embaixo, o rosto envelhecido, porém mantendo uma estrutura jovial. Então, fica todo mundo com aquela maçã mais elevada, um queixo mais projetado. Por isso, a médica afirma que pra se chegar a um resultado harmônico, é necessária a intervenção de diferentes procedimentos juntos. Na parte óssea, a gente utiliza o ácido alurônico específico pra o uso justa ósseo. A parte muscular, a gente usaria um ultrassom microfocado pra esse lifting muscular. Reposicionaria gorduras da face também com ultrassom microfocado. E faria um bioestímulo de colágeno pra poder devolver aquele vício da pele, aquele colágeno, aquela firmeza da pele. Camila faz um alerta pra banalização das promessas que se sobrepõem à segurança pra vender saídas simples e não invasivas. O que é mais importante nesses casos é que pra fazer esse tratamento requer tempo. Então, a busca por um resultado rápido, eu acho que é o mais importante nesses resultados inestéticos. Eu sempre enfatizo isso de tratar todas as estruturas. resultado rápido é igual resultado artificial. Aí onde entra um profissional sensato é saber limitar. Às vezes os pacientes vêm procurando procedimentos resultados irreais, inalcançáveis. E isso é importante a gente ter um alinhamento entre a expectativa do paciente e o que seria o padrão de beleza natural pra ela. Entre os procedimentos não cirúrgicos preferidos, a aplicação da toxina botulínica, o conhecido Botox lidera a lista, seguido pelos preenchedores de ácido hialurônico e bioestimuladores da produção de colágeno. Nós temos três tipos de bioestimuladores de colágeno. Os secos, que são os fios de PDO, os injetáveis, que são hidroxapatita de calço, ácido poliolílático e a tecnologia, que esse sim é um queridinho porque a gente consegue tratar camadas mais profundas. Esse é um dos três tipos de procedimentos utilizados para estimular colágeno. Esse aparelho é capaz de combater a flacidez e gordura do rosto e também do corpo? Exatamente. De que forma? Essa tecnologia que faz o famoso lifting não cirúrgico, no caso aqui o Lift Era 2, de última geração, que chegou esse ano aqui no Brasil, deixando esse procedimento mais indolor e mais rápido. Ele tem várias ponteiras onde a gente consegue atingir desde o tratamento muscular, reposicionamento de gordura e estímulo de colágeno na pele. A gente consegue tratar todas aquelas estruturas que envelhecem. É um laser? Ele é um ultrassom microfocado, ele é base de ultrassom, ele não tem agulha, ele emite ondas de calor. E a musculatura, quando ela entra em contato com o calor, ela retrai, que é o que dá esse efeito lifting muscular. O procedimento pode ser feito no rosto, na barriga e nos braços. O intervalo entre as sessões varia de acordo com o objetivo do paciente e o grau de flacidez, podendo ser uma sessão única ou repetir a cada três meses. Agora a gente vai fazer uma pequena demonstração de como esse aparelho funciona, claro, numa parte do corpo que normalmente os pacientes não pedem, aqui no meu antebraço. Exato, não é uma região de queixa de flacidez. Precisa colocar primeiro esse gel. Colocamos o gel para poder ter a transmissão da onda do ultrassom. e já vamos iniciar. Posso começar? Está preparado? Pode. Olha, você não sente absolutamente nada, é uma vibraçãozinha bem suave. Essa tecnologia nova traz esse conforto para o paciente, que deixa mais fácil para o paciente aderir ao tratamento. Quanto mais cedo o procedimento é feito, maior são as chances de conter e atrasar a velocidade do envelhecimento, diminuindo a indicação cirúrgica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica projeta que mais de 2 milhões de operações foram realizadas em 2023. Na lista das cirurgias plásticas mais desejadas pelas mulheres, aparecem a lipoaspiração na barriga, cirurgia no nariz, nas pálpebras ou para colocar próteses de silicone nos seios. O peito eu já fiz e é o que estava faltando, só os pezinhos de galinha. Quando você perde peso, acaba perdendo também a estrutura de sustentação da pele, o que leva à flacidez. Nestes casos, a cirurgia plástica vem como consequência. Como vamos corrigir? Vamos corrigir a flacidez ou a qualidade? Em cirurgia plástica, normalmente, às vezes, tratamos a pele, reposicionamos a estrutura de flacidez, mas não conseguimos melhorar, às vezes, a qualidade de pele. O cirurgião diz que, apesar da lipoaspiração e o aumento de seios seguirem sendo cirurgias procuradas, o rosto virou o foco principal de muitas áreas dentro da estética, assim como tipos de procedimentos mais práticos. Com o passar do tempo, as técnicas já conhecidas de rejuvenescimento se modernizaram. O face lifting, por exemplo, evoluiu para o deep plane. Tentamos reubicar, reposicionamos praticamente a estrutura do rosto e do pescoço de um jeito que atingimos profundamente as estruturas mais nobres, os músculos e ligamentos do rosto. Ou seja, fazemos um reposicionamento da face e do pescoço começando as estruturas profundas, chegando depois finalmente na estrutura da pele. Segundo Hugo Sabá, a cirurgia plástica evoluiu muito e deixou de ser tabu. Hoje, elas estão mais dinâmicas, sem grandes cortes e utilizam técnicas minimamente invasivas. As técnicas não estão sendo muito mais agressivas, os produtos que a gente usa são muito mais naturais, tipo de anestesia que a gente usa são remédios mais controláveis, ou seja, o pós-operatório quando o paciente acaba a cirurgia e o paciente volta à normalidade quase imediatamente. As recuperações são muito mais rápidas, as técnicas melhoraram muito, o pós-operatório é muito mais rápido. Normalmente, em cirurgia plástica trabalhamos com pacientes saudáveis, então não precisam quase nem repouso. O pós-operatório é uma parte importante dentro da cirurgia plástica e da realização de procedimentos estéticos. É aquele período em que o paciente necessita de cuidados especiais até a sua total reabilitação. É nessa hora que uma equipe multidisciplinar avalia, observa e assiste o alívio do desconforto, a prevenção de complicações e segue o plano adequado de alta e orientações. Nesta clínica, por exemplo, o paciente é acompanhado por até três meses depois da cirurgia. É muito importante que em cada cirurgia tenha um equilíbrio entre o médico com o paciente. Porque o médico cirurgião plástica faz o procedimento cirúrgico, mas também depende muito do cuidado do paciente para ter um resultado ideal. Então, complicações existem, como todas as cirurgias, mas um bom especialista está preparado para resolver todo tipo de irregularidade ou complicações. Para o cirurgião, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, o bem-estar e a longevidade. Mas a cirurgia plástica deve vir como a parte final, dentro de um processo de mudança que começa pelo estilo de vida. Mudar o estilo de vida, mudança do estilo de vida é a base de todo o resultado, especialmente em cirurgia plástica. O desejo de mudança não é que a cirurgia plástica vai resolver. O desejo de mudança começa em um mesmo, nas pessoas, na cabeça, eles têm que mudar o tipo, têm que trocar o tipo, têm que realmente estar disposto a ter uma mudança para depois nós corrigir-las. O especialista revela que não existe mais uma idade ideal para realizar cirurgia plástica, mas uma indicação precisa e personalizada para cada paciente. Quem procura a cirurgia plástica precisa ter muito claro os objetivos e metas. Quando o paciente procura a cirurgia plástica ou procura uma mudança mais agressiva, a indicação tem que ser dela. O desejo de mudar tem que nascer do paciente, não de outros, né? Às vezes vem pacientes pelo marido, pelos amigos ou influenciados, isso é muito importante. Então, daí já começa. O paciente tem que chegar por si só, tem que ter uma decisão muito pessoal com ela mesma e se realmente avaliar se precisa uma cirurgia plástica. Então, é muito paciente que já se prepara previamente, realiza uma cirurgia plástica e daí pra frente elas melhoraram totalmente, viraram outro tipo de pessoas. São muito mais seguras, autoconfiantes, um ritmo frequente de atividades físicas, a alimentação melhorou. Então, é isso que a gente gosta de ver. Porque toda área na parte de estética, de medicina estética, de cirurgia plástica, temos limites. Temos até onde cada especialista ou a cada área tem que chegar. Por isso que temos que respeitar às vezes essas áreas de especialidades, né? É comum que alguns pacientes deixem de lado cuidados essenciais na hora de realizar cirurgias ou procedimentos estéticos até considerados simples. E só se dê em conta quando o resultado foge do esperado. O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu pouco depois de realizar um peeling de fenol em uma clínica de estética na Zona Sul de São Paulo. O procedimento ocorreu no estúdio Natália Becker, que leva o nome da proprietária de 29 anos e que está sendo investigada pela polícia. A advogada especialista em direito médico Beatriz Guedes ressalta quais etapas não podem ser puladas antes de fazer qualquer mudança no corpo. Existem muitos profissionais aventureiros de vários tipos de especialidades que compram um curso e acham que já estão aptos para realizar qualquer procedimento. a internet está sendo terra de ninguém. Então, tudo pela internet, as pessoas procurando resultados de influencers na internet, o valor, o preço do procedimento e a confiança. Então, antes de qualquer tipo de procedimento, de você fechar qualquer tipo de procedimento com qualquer profissional, seja lidar a médica, odontológica, estética, biomédico, farmacêutico, você tem que pesquisar. Você tem que pesquisar tudo antes de fazer o procedimento porque às vezes acontece uma fatalidade. Independente de qualquer procedimento, você tem que ver se aquele procedimento é apto para fazer em uma clínica. Tem alguns procedimentos que podem ser realizados sim em uma clínica, mas agora é o que eu estou falando. As pessoas estão tão aventureiras que não vai acontecer nada, então vamos. Precisa ter uma monitorização? Precisa ter um médico anestesiologista do lado? Qual é o problema? O que pode acontecer? Para evitar cair nas armadilhas da internet e colocar em risco a própria saúde, Beatriz Guedes diz que é imprescindível fazer uma pesquisa prévia sobre o profissional e não tomar nenhuma decisão no impulso da vontade. Primeiro momento é vai lá, vai conversar com o profissional, não decidir nada na hora, pensar, depois chegar em casa, pesquisar, pesquisar o médico, pesquisar o profissional, pesquisar a clínica, tentar conversar com pessoas que já passaram pelo procedimento, então tudo isso é muito bom, não cair nessas armadilhas de internet, porque às vezes o influencer não pagou, às vezes o influencer nem gostou, teve que postar porque foi obrigado, entendeu? Então pensa, volta para a sua casa, é sempre bom você também ir com algum acompanhante, porque a gente está tão ansioso que a gente acaba só colhendo as informações que a gente quer, o resultado. E o acompanhante está lá, fala, lembra que o profissional falou isso para você? lembra que pode acontecer isso? Você já cortou o carboidrato ou proteína da dieta para perder peso? Já reduzi a quantidade do consumo, tanto do carboidrato quanto o ajuste de proteína. Já fez jejum intermitente, dieta da sopa, da lua e caneta que emagrece? A Rafaela até usa essa tal caneta, mas para tratar a pré-diabetes que a empresária descobriu quando finalmente buscou ajuda médica para fugir das dietas que se diziam milagrosas. A vida inteira em efeito sanfona, engorda, emagrece e como eu digo, todo mundo que está acima do peso sabe emagrecer. E ela tentou de tudo, das dietas mais restritivas até as alternativas. Além do jejum, também eu tentei essas dietas de desinflamação do organismo, desinflama o intestino, toma aquelas injeções de vitamina, doses super altas de vitamina, com ozonioterapia e essas coisas mais alternativas, que também funcionou. Só que é uma coisa que você tem que ficar para sempre ali, senão não vai. Ela chegou a emagrecer 20 quilos, mas não conseguia manter o peso que tinha perdido. Fora que ela mesma confessa. Sedentária, né? Aquela pessoa que é patrocinadora da academia, que não vai lá. Vai uma vez e outra em 10 dias, não. E aí, essa soma de maus hábitos é que vai levando para um resultado ruim, né? Então, quando você chega num resultado ruim, é mais difícil e requer mais dedicação para reverter, realmente. Depois da pandemia, Rafaela diz que seu emocional ficou ainda mais abalado. Desenvolveu sintomas da depressão ansiosa e via na comida, principalmente os doces, um grande acalento para suas aflições. sorvete, brigadeiro, muito doce, né? Tem aquela coisa muito do doce. E aí, eu identifiquei na terapia corporal com o doutor que tem essa questão do doce associada a um paladar infantil de aconchego. Ai, quando a mãe quer agradar, tá na casa da avó, aquelas lembranças, né? De família são sempre em voltas do doce. Então, era uma coisa quase que incontrolável. Eu falo dos sequestros emocionais, que é aquela vontade louca que dá ah, eu tenho que comer um sorvete, eu tenho que comer um doce, não. E aí, começa aquela sensação física mesmo, sabe? Uma ansiedade, um pensamento obsessivo. Como se você não comer aquilo, o mundo vai se acabar. Vontade louca de comer já traz para a gente um alarde, um sinal de que pera, alguma coisa estranha, né? Assim, algo que está acontecendo. Será que todos os dias eu preciso de uma comida gordurosa, de algo que me traga uma grande satisfação? Talvez esteja acontecendo algo na minha vida, né? Então, eu preciso prestar atenção nesses momentos em que eu possa estar tendo uma crise. Isso pode ser uma crise compulsiva, né? E se eu estiver comendo em excesso, pera, o que está acontecendo comigo? Deixa eu sinalizar aqui num diário, deixa eu anotar. Eu tive uma crise de querer comer excessivamente. E aí, eu começar a prestar atenção nesses momentos, quais os pensamentos atribuídos, quais os pensamentos relacionados que eu tive antes de precisar comer tanto, ou frustrações ou acontecimentos no meu dia. É isso que a gente trabalha na terapia. Até que em dezembro do ano passado, ela finalmente decidiu que era a hora de encarar uma mudança definitiva. Chegou um ponto de que as minhas roupas não cabiam mais. Então, eu comecei aquela calça preferida, aquele blazer e não cabia no braço. E aí, eu disse, para onde que está? Eu não tenho mais roupa e o que eu vou fazer? Então, eu percebi a numeração das minhas roupas aumentar e aí, foi um grande alerta que eu disse, não, não vou comprar roupa maior. Eu vou cuidar de mim agora de um jeito diferente. O check-up de exames mostrou que não era só o sobrepeso que preocupava. Ela já estava pré-diabética e com colesterol alto. Com o doutor, eu comecei uma jornada diferente, que é aprender a comer deixar de comer as emoções e aprender a ser magra, ser saudável, que é uma jornada bem mais difícil. Eu emagreci, comecei a diminuir as poções, porque eu vi que eu comia além do que realmente meu corpo precisava, era gula mesmo. Então, eu comecei a diminuir as poções e mesmo final de ano, festas em família, eu consegui emagrecer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo são portadoras de obesidade. No Brasil, a situação não é muito diferente. Dados do Ministério da Saúde apontam que um em cada quatro brasileiros acima de 18 anos está obeso. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. E tem a questão genética, que pode corresponder de 40% até 80% do peso da pessoa. Isso não se vê com padrão familiar de obesidade ou de magreza. Tem a questão ambiental, então a gente sabe que uma noite de sono mal dormida ela pode corresponder até 400 calorias. Imagina uma vida. É a questão da comida que é viciante e a comida saudável, ela tem uma baixa disponibilidade e ela é cara. Como a gente sabe, então a pessoa precisa mudar o meio ambiente. Então a obesidade, a pessoa precisa entender que ela precisa se reeducar. As pessoas que perdem muito peso, elas mudam, elas dormem melhor, elas colocam atividade física no dia delas, elas pré-programam as refeições. Então com certeza é uma mudança do estilo de vida. O endocrinologista Renato Zilli garante que emagrecer não é uma missão impossível e que não está ligado somente a exercícios e alimentação, mas que é preciso, além de trabalhar com metas, saber lidar com os desafios emocionais da alimentação. Então hoje em dia as pessoas sabem, elas já passam em nutricionistas, elas já viram em dietas na internet. Então quanto mais saudável, melhor. Então as pessoas sabem, mas tem uma barreira emocional que é a fome emocional. Então o que é a diferença da fome física para a fome emocional? A fome emocional vem de repente, ela pede alimentos específicos, a pessoa nunca está satisfeita, não é um bis, é a caixa, e ela gera culpa e vergonha. E depois a pessoa tem aquele retorno depois de algumas horas para a fome emocional. A fome física não, ela vem aos poucos, a pessoa pode esperar para se alimentar e ela se sente satisfeita. Então hoje em dia essa fome emocional que vem da compulsividade, ela tem que ser tratada com medicação. Então muitas vezes as pessoas querem emagrecer, mas primeiro não adianta a pessoa fazer uma dieta perfeita e no final do dia bater um chocolate. Então a gente acaba tratando o corpo, a mente, a medicação, o sono, e aí sim, quando a pessoa lá está menos compulsiva e faz sentido a perda de peso. Fome emocional é uma resposta a uma tensão inconsciente. Então nosso cérebro está sempre buscando prazer, neurotransmissores. e aí não existe nada mais prazeroso, fácil, rápido que a comida. Hoje em dia a gente tem os deliveries, tem uma venda em cada esquina e a comida saudável, uma fruta é aperecível, ela dá trabalho. Então a pessoa fica viciada, fica compulsiva e não consegue mudar esse padrão alimentar. Qual é a melhor dieta? É aquela que você consegue fazer. Essa é a melhor. Não é low carb, não é jejum, depende da pessoa. Mas para isso só tem que ter um propósito positivo. Então quando você traz um propósito positivo, ah, quero ser mãe, quero poder correr uma maratona, então o seu estilo de vida ele se direciona pra isso. Então você começa a organizar e é importante que a pessoa esteja acompanhando de perto, porque todos nós comemos errado em algum momento. Então é difícil manter uma alimentação saudável. Mas com o tempo a pessoa vai ajustando. Então eu quero trabalhar essa meta, eu quero trabalhar aquela. O que acontece? À maioria das vezes as pessoas querem ficar uma semana comendo, fazendo jejum e querem emagrecer. Isso não é sustentável. Fugindo de abordagens convencionais, o endocrinologista idealizou um método que combina ciência, medicina e bem-estar holístico, o chamado método Zilli, que não se limita a prescrições ou dietas, mas foca em seis pilares. Propósito, movimento, conexão mente-corpo, alimentação consciente, longevidade e sono. O que você está disposto a fazer? Trabalhar? O que dieta funciona para você? Há pouco carboidrato, quanto a caloria? A questão é aumentar a consciência das pessoas, porque as pessoas às vezes querem comer errado emagrecendo. Os movimentos que a gente faz de descarga, de consciência corporal, são movimentos muito simples que a pessoa pode fazer em casa. Bater, sentir os pés no chão, ter contato com a respiração, não é nada muito novo. Mas o que acontece, a minha percepção, a diferença do mindfulness, que está tão na moda, é que a gente acaba sublimando no mindfulness os sentimentos, a raiva, o medo, a frustração. E nesse nosso trabalho é diferente. A gente quer entrar em contato com eles para liberar. Isso naturalmente vai levando à percepção. A pessoa dorme melhor, ela come melhor, aumenta a vitalidade. A grande questão nas consultas, além da perda de peso, é a falta de vitalidade. Então a pessoa não tem disposição para fazer uma dieta, fazer uma atividade física, porque a gente é muito mental. Mas a vitalidade está no corpo. Então quando você faz um exercício corporal, a pessoa, primeiro assim, nós todos temos algum grau de distúrbio corporal, da imagem corporal. Então ela começa a perceber o corpo dela. Isso é incrível, porque a fome é uma resposta do corpo. Com o passar do tempo, o que eu vejo? As pessoas não sabem quando estão com fome. A hora de comer, perde esse parâmetro. Então quando você volta para o corpo, eu estou com fome. Ah, o que eu posso comer? Isso me fez bem? Porque na compulsão alimentar, a pessoa come e não faz mal para ela. Então você começa a perceber a resposta do seu corpo. porque a mente é um subproduto do corpo. Uma vez a cada 15 dias, a Rafaela faz a terapia corporal e individual, além de todo o acompanhamento nutricional e médico. Essa terapia é diferente, porque a gente começa como se fosse uma sessão de alongamento. E ela também envolve meditações, né? Então a gente traz para sentir no corpo as emoções associadas que eu sinto quando eu como mais do que eu devia. Eu sinto culpa. De onde essa culpa está alojada em mim que traz traumas e questões emocionais ao longo de uma vida inteira? Às vezes a gente tem ali um momento de expressar raiva. Eu sinto raiva. e você expressa aquilo no corpo. Então, assim, desde pegar um macarrão e bater até o momento realmente de você fechar os olhos, meditar e se deitar em posição fetal. Não é algo que eu possa mensurar, assim, é algo realmente que precisa ser sentido. E nós fomos até uma sessão para conhecer de perto como funciona. A terapia é um trabalho de expressão corporal que está dentro dos pilares movimento e conexão mente-corpo. Envolve desde exercícios de relaxamento até técnicas para liberar emoções do corpo como a raiva. Vai de trás, vai. Deixa vir, deixa vir o ódio. O que você sente ao fazer esse exercício? É uma descarga de energias negativas, né? Por que a gente trabalha com movimentos corporais? Porque, na verdade, quando a gente faz mindfulness, a gente sublima as emoções, mas está ali a raiva, o medo. Então, quando você trabalha no corpo, a resposta é imediata. Então, o que a gente percebe é que diminui muito compulsividade, melhora muito a percepção da pessoa em relação à comida, se eu estou com fome, se eu não estou, porque a pessoa vai para o corpo dela. De qualquer maneira, sendo individual ou em grupo, o atendimento e o resultado vai ser individualizado? Sim, cada pessoa tem uma tendência com a gente conversou de peso, familiar, comportamento, mas quando você vê a questão de medicação, caso necessário, acompanhamento nutricional semanal, bimpedância, e trabalhando as emoções, que é o que dificulta a pessoa comer, com certeza o efeito acaba acontecendo. E eu também aproveitei para sentir na prática os exercícios. O olho para frente, bem devagar e volta. Isso. Vai descendo, subindo bem devagar. e na volta tem um pontinho que vibra. E você vai ficar nesse pontinho. O máximo que você consiga. É que você está dobrando a sua coluna para frente. Ó, assim, ó. E aí você sente a vibração, relaxa os ombros, os braços. Em média, quantos exercícios durante uma terapia? Ah, varia de 5 a 8. E no final você sai relaxado, né? Você sai assim, calmo, você dorme melhor e você percebe ao longo de 3, 4 dias como a sua relação com a comida muda. Rafaela diz que mudou o relacionamento que tinha com o próprio corpo e as refeições. Ela conta que adora cozinhar e tem prazer de preparar suas marmitinhas para enfrentar a jornada de trabalho. Eu amo preparar a minha comida, eu gosto do meu tempero, eu tenho o maior prazer vir em um evento para mim. Só que para sair de casa tem que ser com marmita. Porque se eu for esperar isso na rua, mesmo que seja um self-service, a gente não sabe o preparo, como é que foi feito. Então, alimentos muito gordurosos, molhos gordurosos, e às vezes você vê ali muita variedade de opção e aí eu fico mais tentada. Há poucos meses descobriu que está com uma hérnia de disco. No começo desse ano teve que parar o crossfit, mas ela já tem planos para a Rafaela Fitness e saudável. Agora, por conta da hérnia de disco, eu tive que mudar um pouco as atividades e aí eu acredito que eu vou para um pilates ou alguma coisa com água, por enquanto, mas depois tem que treinar, musculação. Entre dietas da moda e remédios, hoje, Rafaela opta por um caminho ainda que mais longo, consciente, e escolheu ser feliz e focar em sua longevidade. Antes, sem saber e fazendo aí dieta da moda o que todo mundo faz, me trouxe algum resultado por um tempo determinado, mas e depois? Então eu quero longevidade, eu quero saúde, eu quero algo que eu possa viver os meus próximos 40, 50 anos muito bem. O documento Jovem Pan de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube ou nosso aplicativo Panflix. Obrigada pela sua companhia, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News